Em termos de população mundial, a Alemanha é um país pequeno. No entanto, em termos de desempenho econômico, é dos grandes do mundo. O sucesso econômico está também relacionado com o sistema de ensino, a estreita relação entre teoria e prática do sistema dual. Esse sistema educativo funciona também em outras partes do mundo, porque a globalização não é uma estrada de sentido único. Transferência de mercadoria e conhecimento determinam as ações de muitas empresas alemãs. A economia brasileira, se você se internazional... A economia alemã, quando se compromete internacionalmente, não procurar lucro rápido saindo de cena e deixando para trás investimentos em ruínas. Procuramos, sim, um compromisso duradouro. Sob o lema Empresas Alemãs Pioneiros da Formação Profissional Dual no Estrangeiro, o Ministério das Relações Exteriores promove o diálogo entre as empresas e a política a nível nacional e internacional. As empresas alemãs produzem por todo o mundo com os mais altos padrões de qualidade. Baixos custos de produção podem ser uma vantagem competitiva, mas no final é a qualidade que decide. Muitas empresas alemãs dão formação no estrangeiro com o sistema dual. Então, eu estou falando especificamente para a China. Aí temos um mercado muito grande, muitas fábricas e também muitos carros no mercado. Aqui a formação profissional vale sempre a pena, para preparar o pessoal no manuseio de nossos complexos sistemas. Isso significa que precisamos no local de pessoas devidamente qualificadas, capazes de lidar com essa tecnologia e, acima de tudo, e agora vem o sentido do sistema dual, usando a teoria e a capacidade prática. Quer dizer, a capacidade de agir, o trabalho prático é um fator muito importante. Em especial para os jovens surgem novas oportunidades através de uma sólida formação. Nós sabemos que a interligação da prática profissional com uma sólida componente teórica escolar claramente facilita o acesso ao mercado de trabalho. Responsabilidade corporativa e crescimento dependem um do outro. No final, ambas as partes beneficiam. Para a empresa é muito claro, para os jovens também é igualmente claro. Precisam de um bom emprego e, quanto melhor a sua formação, mais qualificados estão e melhores chances terão no mercado de trabalho, podendo então alimentar suas famílias. Assim como lucramos no local como empresa, faz todo sentido nos ocuparmos dos mais jovens. Assim, nós oferecemos isso do consórcio, não apenas na nossa localização, mas também trabalhamos em conjunto com as escolas. Criamos assim dois efeitos, uma futura geração de bons colegas na fabricação, mas por outro lado também para a respectiva região. O ensino dual não se deixa transferir de um para um para outros países, mas partes dele. Ensino é um recurso de que todos devem beneficiar. Tchau. 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 Tchau.